Olá, meus queridos, minhas queridas, bom dia a todos vocês. Nós estamos dando início a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje, nós iremos discutir aqui um tema extremamente importante, extremamente relevante para a sobrevivência do ser humano, que é a comemoração do dia da árvore, que nós comemoramos no dia 21 de setembro. A árvore é essa que faz oxigênio, que faz sombra, que faz falta. Então, daí a importância de preservarmos a natureza. Daí a importância de discutirmos esse dia, esse tema tão importante para a sobrevivência do ser humano. A árvore é essa que produz o bem mais precioso para a sobrevivência de nossa vida, que é o oxigênio. Sem o oxigênio, nós não conseguiremos sobreviver, nós não conseguiremos respirar. Então, nessa aula de hoje, nós iremos discutir sobre a importância da comemoração desse dia, para que tenhamos consciência da importância que é preservar uma árvore. Então, plante uma árvore nesse período em que vocês têm a possibilidade de usufruir de frutos da época. Ao consumir um fruto, guarde a semente, coloque a semente para secar. E quando você estiver andando por um lugar que não tem árvore, plante essa semente. Vamos fazer essa corrente do bem, essa corrente da reprodução, do que é positivo, do que é importante, do que é relevante para a nossa sobrevivência. Então, pessoal, esse será o grande desafio para nós, nesse período que nós vivemos, inclusive do calor excessivo, que se dá por causa da diminuição das árvores. Porque se tivéssemos um ambiente extremamente arborizado, nós não sofreríamos tanto aqui com a questão do calor, com a questão da falta de umidade no ar. Então, essa aula de hoje é uma aula de cidadania, é uma aula de consciência da importância da preservação das árvores, de não cortar as árvores. E como nós estamos no centro-oeste, como nós estamos no cerrado, nós iremos aqui conhecer um pouco mais sobre a importância do cerrado, esse ecossistema, esse bioma tão importante para a sobrevivência da fauna e da flora do centro-oeste. Eu tenho aqui, em frente à minha casa, plantado um IP. Então, eu fiz aqui a minha parte e plantei um IP aqui na minha casa. Eu plantei um IP de cajuzinho do cerrado. Então, daí a importância de preservarmos aqui a vegetação do cerrado, essas árvores que compõem aqui o cerrado. O cerrado, gente, hoje ocupa uma grande área do território brasileiro, ocorrendo em 12 estados e no Distrito Federal. O cerrado é o nome dado a um conjunto de tipos de vegetação da porção central da América do Sul. Então, esse conjunto de vegetação que compreende a América do Sul recebe o nome, então, de cerrado. O cerrado, gente, é um tipo de savana, no qual a savana pode ser encontrada em outros lugares, como na África. Não o cerrado, mas a savana. Então, esses tipos de árvores, parecidos com as árvores do cerrado, podem ser encontrados na savana, como as que ocorrem na África e na Austrália. Por isso, apresenta muitas características comuns, as savanas dos outros continentes. A vegetação do cerrado. O cerrado é um mosaico de vegetação, ou seja, um conjunto variado de espécies com formatos bastante diversificados aqui e variados. Possui formas de vegetação campestres, savânicas, florestais, veredas, matas de galerias, campos e cerrados. A paisagem savânica é a mais frequente no cerrado. Caracteriza-se pelas árvores baixas, retorcidas e arbustos espaçados, separados por vegetação rasteira. O cerrado tem grande diversidade de clima, solos e composições biológicas. As formações florestais do cerrado, mata de galeria, mata seca e cerradão, estão distribuídas entre diferentes áreas, de acordo com o tipo de solo e clima. A mata de galeria ocorre ao longo dos cursos da água. Já a mata seca é uma formação vegetal e não está associada aos cursos de água. O cerradão apresenta espécies como a mata de galeria e é a mata seca, tendo árvores que atingem até 15 metros de altura. A área de distribuição original do cerrado. Então, nós temos um mapa aqui que mostra muito bem como que o cerrado foi sendo destruído ao longo do tempo. Então, nós temos aqui em cima, do lado esquerdo, o mapa da distribuição do cerrado original, como era antes. E aqui embaixo, nós temos o mapa com a vegetação nativa de 2002. Então, há praticamente 17 anos atrás, 17, 18 anos atrás. Mas aí, então, a realidade dessa vegetação do cerrado ainda diminuiu ainda mais, tornando-se o estado de calamidade e de emergência para a proteção aqui do cerrado. A fauna do cerrado. A fauna é rica graças à sua variedade vegetal. Cerrados são conhecidos até o momento, no cerrado são conhecidos até o momento, mais de 1.500 espécies de animais já catalogadas, já registradas aqui pelos centros de pesquisa. Formando, então, com isso, o segundo maior conjunto de animais do planeta, apesar de que muitas delas não são exclusivas do cerrado. Apesar dessas 1.500 espécies de animais presentes no cerrado, elas não são exclusivas somente do cerrado. Ou seja, elas não existem somente do cerrado. Mas elas ocorrem também em outros ecossistemas. Esse conjunto aí de sistemas ecológicos, como no caso da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica e do Pantanal. São conhecidas, gente, mais de 400 espécies de aves. 67 gêneros de mamitros, não roedores e 30 espécies de mocego. Somente no Distrito Federal. No cerrado, encontramos os maiores animais da América do Sul. A anta, a onça-pintada, a sussuarana, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, a ema, o veado-campeiro e a capivara. Essas são alguns dos principais animais que podemos encontrar no cerrado aqui na América do Sul. Então, esses animais que eu acabei de citar para vocês são característicos desse tipo de bioma aqui, que é o cerrado. Então, nós temos aqui os animais que eu falei para vocês. A anta, o tucano, o tamanduá, a onça-pintada, as emas, o tatu, capivara, lobo-guará. Já a água no cerrado, como nós estávamos, inclusive, discutindo nas aulas anteriores sobre a questão da importância da água, como que a água é encontrada no cerrado. A água também representa aqui uma importante fonte de água para o país. Então, o cerrado tem esse papel de ser o berço dos principais rios que fornecem água para o país. A sua localização em posição mais elevada, então, por causa da posição mais elevada do cerrado, isso favorece com que os rios nasçam e correm para diferentes bacias hidrográficas brasileiras, como é o caso do rio São Francisco, do rio Tocantins, Araguaia e do rio Paraná. Então, esses principais rios que eu acabei de citar para vocês, eles têm as suas nascentes aqui, que formam essas bacias, no centro-oeste, no cerrado brasileiro, devido à altitude aqui do cerrado brasileiro. Então, nós somos considerados aqui no centro-oeste o berço desses principais rios que fornecem água para algumas regiões brasileiras. O cerrado também ainda abriga uma importante unidade de conservação ecológica. Na cidade de Planaltina, a estação ecológica de águas emendadas. Daí a importância da criação dessas áreas, dessas estações ecológicas, para que se possa, através das terras do governo, proteger o que sobrou do restante desse ecossistema tão importante para a sobrevivência da vida. É a mais importante reserva natural do Distrito Federal, onde ocorre o fenômeno único da união de duas grandes bacias hidrogáficas da América Latina. A bacia Tocantins-Araguaia e a Platina, em uma vereda de seis quilômetros de extensão. As veredas, gente, são caracterizadas pela presença de buritins, de palmeiras, que podem atingir até 15 metros de altura. E também de vegetação rasteira, de gramíneas e de outras plantas herbáceas, que são circundadas por vegetação de campo, com os solos permanente alagados. Então, daí a importância da sobrevivência, da nascente desses rios, com essas vegetações que eu acabei de falar para vocês, que formam as matas auxiliares, que é responsável para elas as principais nascentes do centro-oeste. Essa característica aqui faz dela um dos acidentes e abratos de maior inscrição no território nacional. Então, daí a importância do cerrado e da preservação da vida no cerrado. As águas emendadas. Então, agora eu falei para vocês das águas emendadas. Então, as águas emendadas, gente, ela é um fenômeno peculiar. O que é isso? É um fenômeno diferenciado, que é decorrente do fato de os corvos, brejinhos e veredas grandes terem a mesma nascente. As águas afloram na superfície corta em direções apostas, pois o terreno tem uma inclinação suave para ambos os lados. As águas do córrego brejinho vão para o rio São Bartolomeu. As do vereda grande correm para o rio Maranhão. As águas emendadas, gente, elas integram a reserva da biosfera do cerrado, fase 1, que é reconhecida pela Unesco. E seu programa, o Homem e a Biosfera, o programa Homem e a Biosfera foi criado como resultado da conferência sobre a biosfera, realizado pela Unesco, na cidade de Paris, no ano de 1968. É um programa de cooperação científica internacional sobre as interações entre o homem e o seu meio ambiente. Busca entendimento dos mecanismos dessa convivência em todas as situações bioclimáticas e geográficas da biosfera, procurando compreender as repercussões das ações humanas sobre o ecossistema mais representativo do planeta. Então, a Unesco, que criou aí esse programa, o Homem e a Biosfera, ele faz aqui uma observação científica para estudar a relação do homem e o ecossistema. Então, estuda aí as ações humanas e o ecossistema. Aqui nós temos, então, uma fotografia, uma imagem aqui das águas emendadas, que é protegida pelo programa internacional aqui da Unesco, que é responsável pelas nascentes. Então, aí vocês viram, né, que eu acabei de falar para vocês, os buritis, as gramíneas, tudo aí que margeiam as nascentes das águas que formam o ecossistema. Já que nós estamos falando de cerrado, nós temos aí no cerrado, né, as plantas medicinais, né, que são utilizadas aí há milhares de anos, né, como um complemento para a saúde. Então, essas plantas medicinais que são encontradas aí no centro-oeste, no cerrado. Nós temos, então, a copaíba. O nome copaíba, copaífera, no gosdófio, nomes populares copaída, pau de óleo e copaíba, né, capaíba. O óleo de copaíba é transparente de um branco tirante a amarelo e de um cheiro ativo. Constitui excelente balsame antiricéptico do aparelho urinário. Então, quem tem problemas urinários, é muito comum tomar aqui o óleo de copaíba. É um poderoso remédio das blunerágias agudas e crônicas, debeladas às com relativa facilidade de pouco tempo de uso. Indica-se também contra hemorragias, tosses e bronquites, doenças de origem sifilíticas, moléstias de pele, incontinência das urinas, catarro da bexiga, leucorreia, diarreia, desideria e urticária. Então, daí a importância, né, dessa árvore, né, que é a copaíba, né, que é uma árvore característica do cerrado. Depois, nós temos a supupira preta, o nome científico, boldicia virgilioides, a família, legenda das papilonoideais. É uma árvore melífera. Na medicina popular, a casca da raiz é usada para diabetes e as sementes para sífilis, gota, reumatismo, febres, dermatose e artrite. Então, a supupira preta, ela é muito famosa, né, no cerrado. E aqui, você pode ver a semente dela, né, a semente da supupira. Essa aqui é uma fava, fava de supupira, né, que é muito comum para essas doenças que eu acabei de falar para vocês, né, que são muito utilizadas na medicina popular. Depois, nós temos o babatimão, estripodendron, babatimão, martius. Usa-se externamente, a casca reduzida a pó, no tratamento das úlceras. Internamente, como tônico, emprega-se o cozimento das cascas, que serve também para combater a leucorréia, blenorragia, diarreia, desinterias, hemoptise e outras espécies de hemorragias, inclusive as hemorragias uterinas. Então, são muito usadas aí, né, para o tratamento dessas doenças que eu acabei de falar para vocês. Então, aí uma outra árvore do cerrado, bastante comum no uso medicinal. Depois, nós temos a mamacadela, planta muito utilizada pelas populações do cerrado, como espécie medicinal contra gripes e bronquites, como depurativo do sangue e má circulação. A casca é comercializada em bancas de raizeiros da região. O bergapteno puroco marina, encontrada em cascas, raízes e frutos verdes, na mamacadela, é um princípio ativo, já é bem conhecido sendo utilizado, em combinação com as vitaminas A, B e B6, no tratamento do vitíligo e outras doenças que causam a despigmentação na pele. Então, também é utilizada muito no tratamento do vitíligo, que é esse embranquecimento aí na pele, na perda da pigmentação da pele. Agora, nós vamos conhecer aqui os frutos do cerrado, que faz parte aqui da tradição e do imaginário de muitas pessoas, de muitas comunidades aqui do cerrado. Nós temos o araticum, que é uma fruta característica do cerrado, a mangaba, que é uma outra fruta também bem comum no cerrado, e que hoje essas frutas do cerrado têm sido utilizadas na culinária, e que nós vamos falar agora sobre a culinária, e também em sorvetes e picolés. Depois, nós temos o buriti, o buriti solta esse coco aqui, que é um fruto extremamente saboroso. Depois, a mangaúba, a macaúba, o coco de macaúba, que também é uma fruta característica do cerrado, que tem uma castanha também bastante saborosa. Depois, o hengá, que muitos conhecem popularmente por hangar, alguns chamam de hangar, mas o nome certo é hengá, que é característico do cerrado nessa época, setembro, início da primavera, já tem hangar, e já por vários outros lugares, nos parques onde tem ainda a preservação de árvores, é muito comum você já achar o hangar e essa fruta característica do cerrado. O pequi, que faz parte da culinária e que faz parte do patrimônio histórico do povo do centro-oeste, o pequi que é protegido por lei. Então, se vocês veem por aí alguém desmatando, derrubando árvores, o pequi que é um crime ambiental aqui, é bastante sério. E agora nós vamos falar um pouquinho da culinária do cerrado, da culinária do centro-oeste, da nossa culinária aqui, que faz parte das tradições folclóricas aqui do povo do centro-oeste. Então, falar de culinária do cerrado também é falar de proteção aí da árvore. Então, nós temos o baru. O baruzeiro é uma planta leguminosa arbórea nativa do cerrado. Seus frutos amadurecem em setembro e outubro e contém uma castanha com sabor delicado e agradável, conhecido como castanha de baru. A castanha de baru, quando torrada, tem sabor semelhante ao amendoim ou castanha de caju. Tem valor nutricional alto e contém cerca de 26% de proteínas. Pode ser consumido inteiro ou para o preparo de receitas de doces típicos, como pé de moleque e paçoquinha, ambas com rapadura, leite condensado e castanhas torradas. Aí nós temos aqui embaixo a receita da paçoquinha de baru. Que vai duas xícaras de chá de amêndoas de baru torrada e sem pele, onze xícaras e meia de chá de farinha de milho ou mandioca, uma xícara de chá de açúcar, quatro ou cinco colheres de sopa de leite. O modo de fazer a paçoquinha de baru. Misturar todos os ingredientes secos e socar no pilão até obter uma massa uniforme. Colocar numa forma untada com manteiga, deixando a massa com a espessura de 1,5 centímetros e depois cortar aí os quadradinhos. O Pequi. O Pequi, árvore do cerrado encontrado nos estados de Rondônia ao leste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul no Nordeste, Minas Gerais no Norte e Oeste, Pará, Sudoeste, Tocantins, Maranhão, Extremo Sul, Piauí, Extremo Sul, Bahia no Oeste e Distrito Federal. Sem contar aqui de Goiás, que ela está aqui 100% encontrada no estado de Goiás. E aí nós temos a receita do arroz com Pequi. O arroz com Pequi vai ser os seguintes ingredientes. Um quarto de xícara de chá de óleo ou banho de coco, um litro e meio de Pequi lavado, dois dentes de alhos espremidos, uma cebola grande picada, duas xícaras de chá de arroz, quatro xícaras de chá de água quente, sal a gosto, pimenta de cheiro ou malagueta a gosto, salsinha, cebolinha picada a gosto. O modo de preparo. Coloque o Pequi no óleo ou gordura fria. Se usar o fruto inteiro, não é preciso cortar, mas cuidado com o caroço. Acrescente o alho e a cebola e deixe refogar em pouco mais. Mexendo sempre com uma colher de pau para não grudar na panela. E respinde um pouco de água quando for necessário. Quando o Pequi já estiver macio e a água seca, acrescente o arroz e deixe fritar um pouco. Junte a água e o sal. Quando o arroz estiver quase pronto, coloque a pimenta de cheiro ou malagueta a gosto. Na hora de servir, polvilhe o arroz com salsa e cebolinha e um pouquinho de pimenta. Esse é o prato típico do goiano, típico do cerrado, que é a utilização do fruto. O Pequi é uma fruta, um fruto, que é muito característico do cerrado. Depois nós temos o jatobá. Mingau de jatobá. Os ingredientes para o mingau de jatobá é um litro de leite, 100 gramas de polpa de jatobá, açúcar gordo. O modo de fazer o mingau de jatobá. Quebrar os frutos do jatobá e retirar os caroços envoltos pela polpa amarela. Colocar o leite numa panela, acrescentando os caroços. Mexer bem com uma colher de pau até que a polpa se desprenda totalmente dos caroços. E tirar os caroços logo em seguida. Adicionar açúcar e canela a gosto e levar ao fogo até engrossar. Servir quente. Rosquinhas de jatobá. Os ingredientes. Dois copos de 200 miligramas de farinha de trigo, dois copos de miligramas de farinha de jatobá, um copo de 200 miligramas de açúcar, quatro ovos, dez colheres das de sopa de coco ralado, uma colher das de sopa de fermento em pó, adicionar leite até o ponto de enrolar. O modo de fazer. Misturar todos os ingredientes e amassar. Formar tiras, né? E cortá-las. Ai, a figura ficou bem em cima. E levá-las ao forno até dourarem. Quando as rosquinhas estiverem assadas, passar carna de açúcar e depois polvilhá-las numa ua com coco ralado. Então, daqui, gente, nós temos, então, algumas receitas maravilhosas aí dos frutos do Cerrado. Para fechar, então, essa discussão, nós iremos falar agora dos impactos ambientais nos biomas brasileiros, né? O que que há? Qual é? O qual é aí os impactos causados pela ação do homem nos biomas brasileiros? Então, a ação humana desempreada em nome de uma cobiça econômica desempreada, nós iremos ver aqui de uma forma bem sucinta os impactos ambientais que a ação humana tem causados aqui nos biomas brasileiros. na natureza existe, então, uma harmonia nas relações entre os seres vivos entre si e entre os seres vivos e o meio ambiente. É o chamado equilíbrio ecológico. Então, há uma harmonia, uma relação, um equilíbrio aqui no meio ambiente. E que o homem, a ação humana tem quebrado esse equilíbrio. Então, gente, ao quebrar essa harmonia, o homem provoca o que chamamos de impacto ambiental. Então, quando há a ação do homem nesse equilíbrio, há o impacto ambiental. Podemos, então, dizer que os impactos ambientais são uma espécie de choque que rompe esse equilíbrio ecológico. A Caatinga, por exemplo, a Caatinga, Mata Branca, que vocês podem observar onde ela está presente aqui no Brasil. Nós temos, então, o mapa do Brasil aqui e onde que é característico a Caatinga. Os impactos ambientais na Caatinga, o círculo de ocupação, o círculo econômico, a pecuária, a cana-de-açúcar. 68% da Caatinga já sofreu profundas transformações causadas por esse impacto ambiental, por esse choque ambiental. Apenas 3% recebe algum tipo de proteção ambiental ainda protegido pelos órgãos de proteção ambientais. Grandes latifundiários e pequenos proprietários que causam os principais problemas. Agora, nós vamos falar dos campos sulinos que são pampas, que estão nos pampas gaúchos no sul do Brasil. Os impactos ambientais nos campos sulinos são causados pela atividade agropecuária. Os campos brasileiros no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Argentina, Uruguai e Paraguai são causados pelo cultivo da soja e do trigo. Então, a soja e o trigo têm causado um impacto ambiental muito grande nos campos sulinos. Os impactos ambientais nos manguezais e nas restingas. Nós temos aí a poluição das águas, a poluição dos solos e a poluição do ar. O derramamento de petróleo bruto nessas regiões de manguezais e restingas e seus derivados. E também a pesca predatória. Os mangues já são muito mais presentes aqui nos estados vitorâneos, nos estados que são banhados aqui pelo oceano. aqui nós temos uma imagem de um manguezal que é um dos biomas mais devastados nos últimos tempos pela ação humana. O Pantanal que é um dos também que sofre muito com a ação humana. são os impactos ambientais do Pantanal. O crescimento desordenado das atividades turísticas e tem causado as implicações de choques ambientais, de impactos ambientais. Construções de pousadas e hotéis em áreas de vegetação nativa. O lixo produzido por turistas poluem os solos e as águas. Esgotos não tratados lançados nos rios. Agricultura e pecuária extensiva. Construção de hidrovias, rodovias e aeroportos e também a fresca predatória e o garimpo são todos causadores desse impacto ambiental aqui do bioma do Pantanal. Então, a ação humana tem sido ligada diretamente ao processo de destruição. e o Pantanal vocês podem observar nesse cantinho aqui embaixo onde está presente o Pantanal. E nós temos aqui o animal característico do Pantanal, a onça-pintada, que é característico desse bioma que é o Pantanal. E aqui, gente, nós vamos terminar com esse mapa mostrando então quais são os principais tipos de vegetação no Brasil. Então, nós temos aqui um mapa mostrando a vegetação no Brasil e todas essas vegetações que vocês estão vendo aqui têm sofrido um impacto ambiental com ação humana, devido ao desenvolvimento do desempreado econômico aqui no Brasil. Na parte verde, nós temos a floresta amazônica, depois de marrom, nós temos as zonas de focais, de amarelo, caatinga, de rosa, campos do cerrado, de amarelo, o Pantanal, de verde, claro, mata atlântica, de roxo, vegetação litorânea, de manguezais e rexingas, de marrom, mais escuro, os pampas, e de verde escuro, as matas de aralcárias, aralcárias, que são então aqui os principais biomas aqui do Brasil e que todos eles têm sofrido um impacto ambiental. gente, está aí um pouquinho do conhecimento da importância então de comemorarmos o dia da árvore, que é esse dia de pararmos e tomarmos consciência da importância da preservação da vegetação aqui em solo brasileiro. Então, proteger a vegetação, proteger a árvore é proteger a nossa vida. Se queremos ter um futuro e se queremos garantir um futuro para as nossas gerações, nós temos então que garantir a preservação do dia da árvore. Então, daí a importância de termos esse dia dedicado, o dia 21 de setembro dedicado para o dia da árvore, para que possamos parar, refletir e tomarmos consciência da importância da preservação destes biomas que acabamos de conhecê-los e acabamos de conhecê-los a importância. Se houver aí o uso adequado dessa vegetação, poderemos preservar e garantir também o sustento de muitas populações que vivem no campo e que dependem dessas árvores. são praticar a agricultura ecológica, ela é um grito que se tem neste momento agora que comemoramos o tão sonhado dia da árvore. Então, eu termino essa aula dizendo o viva para o dia da árvore e deixando para vocês um grande abraço, fiquem com Deus e eu espero que realmente de fato esta aula tenha tocado aí no coração e na mente de vocês e que tenha despertado em vocês uma consciência para a preservação destes biomas brasileiros que faz tão importante. então vamos como uma ação concreta plantar uma árvore e aquilo que eu falei para vocês no início da aula vamos nesse momento chupar uma fruta tirar a semente e guardá-la quando estivermos viajando plantá-la num lugar que não tem árvore. Então, vamos utilizar das frutas características desse momento do caju da laranja que tem sementes e de outras frutas que podemos consumir nesse período vamos guardar a semente e quando estivermos viajando vamos plantá-la ou quiçá plantar uma árvore na sua casa. Então, daí é a importância de comemorarmos esse dia. Então, fiquem com Deus até mais e até a próxima aula.